Chega na marcação lá o Samuel, cruzamento, olha aí, subiu o Jefferson, acabou cabeceando para baixo, passando à esquerda do gol O Samuel, vem ali para o Fernando, vai levando o chute fora da grande área, espalma o goleiro Acabou espalmando para fora, garante o primeiro Ajeita a bola novamente, por ali pertinho também tem o Fernando Vamos fazer a mesma jogada? Não, vai levantar dentro da grande área, subiu Gol Para o Fortaleza O Fernando mais à frente, resolve colocar a bola dentro da área, mas fica na defesa Vem a equipe do Santa Cruzinha, porque agora ficou atrapalhando Gol Gol O Bruno Fortaleza Colocou a bola pela esquerda, mais uma vez a bola para a grande área, mas deu uma trafia, zaga tira a Josi Não pode piscar Autorizada a cobrança, vai lá o toque do Fernando, coloca a bola na grande área, subiu, olha aí o Saulo, olha aí, sobrou mais atrás e o gol 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 Do Fortaleza Mais um, mais uma aqui, balançando Tenta alcançar, tá? Na grande área, sobrou mais atrás ali com o Fernando Chute fora da grande área, espalma o goleiro Você vê, autorizada a cobrança, vem o levantamento dentro da grande área, tira o Fernando Que observa, girou, passou a bola para o Mário Mário de esquerda, chuta Vai lá aí Brian, vai lá o toque do Fernando, coloca a bola na grande área, subiu, olha aí o Saulo Olha aí, sobrou mais atrás e o gol 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 Do Fortaleza Mais um, mais uma aqui, balançando a rede mais Calma, domina, vem o cruzamento Titola e alcançar o goleiro E o gol Fernando, não Gol Pro Fortaleza Vai de novo, sobrou a bola pro Fernando Camisão E tem cima do goleiro, acabou tirando a zaga A bola na área Sobra um pouquinho mais atrás ali de cabeça com o Saulo e o gol Gol Pro Fortaleza Balança, balança Carção ali do Kaique, tá na grande área, sobrou pro Cauã Ajeitou, todo mundo caiu por ali, a penalidade Cauã Alves, da equipe do Fortaleza de esquerda, bateu e o gol Gol Do Cauã Alves pro Fortaleza Raíssa Guimarães tá falando, bora lá Vai o Fernando pra fazer a cobrança Caiu o Brian pra direita pra fazer a defesa Tentou fazer a corridinha, se atrapalhou a bola, ficou ali na lama Olha a chegada do Gustavo, deu um toque um pouquinho mais à frente Sobrou o Fernando de esquerda, bateu Gol Pro Fortaleza Vem com o Cauã Mais atrás aqui com o Cauã De esquerda vai tentar o chute fora da grande área Passando acima do gol do goleiro Brian Continua, Josi Vai levando a bola no meio Chega na grande área Vai passar no goleiro Passando o goleiro e na trave de tudo Foi saído com bola e tudo, Josi Tirou de... Vai entrar o Arthur Medeiros Já, já Vai levantar dentro da grande área Acabou subindo e o gol 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 Pro Fortaleza E também eu desbringel Cobrança de bola parada ali com Cauã Saturnino Lá pela direita Jogadores na barreira Dois Levanta dentro da grande área Sobrou Gol Pro Fortaleza Isso O gol do Pedro Entrou aí nesse segundo tempo Foi a última substituição Na verdade Da equipe do Fortaleza Estava falando lá Sobre essas substituições Outro gol Gol Pro Fortaleza Enquanto a Josi fazia o seu comentário Autorizada a cobrança Vem o Cauã Saturnino Camisa 20 Chutou Bateu na trave Sobrou ali pra defesa Vem a equipe do Santa Cruz Tirada a zona De pra grande área Tentou tocar mais a frente Mas não conseguiu Ficou na defesa Sobrou mais atrás E o chute fora da grande área Passando a bola À direita do goleiro Brian E o Guilherme Falou Bora Cerola Não sei quem é Olha aí a chegada Da equipe do Fortaleza Com Cauã Cruzou E o gol Gol Do Fortaleza Chindo a FCF TV Pede abraços Já já Chegando ali O Pedro Bola saiu Bom Manda abraço Vem a chegada Da equipe do Fortaleza É o Luan Cruzou Tira de cabeça A equipe Do Santa Cruz Sobrou pro Cauã Mais atrás Do chute Falou na grande área E o gol Gol Pro Fortaleza E o gol